Os feirantes e os clientes e também moradores da Coroa do Meio fizeram uma denúncia aqui pro BG Manhã sobre um buraco bem no meio da feira. É um tal de tropeço de pisa fundo, pisa raso. E aí a comunidade pediu, ah, mas não merece mesmo. A presença da nossa equipe lá. Jéssica Cruz, já tá aí minha filha, cuidado com o buraco pra você não cair também, viu? Qual é a bronca? Coloca o povo no ar. Bom dia! Bom dia, Diego! Bom dia a você que assiste ao Balanço Geral. E olha a bronca, olha o tamanho da bronca, uma verdadeira cratera que foi criada aqui na rua Manuel Silva Carvalho com o José Figueiredo, a rua José Figueiredo com o Manuel Silva Carvalho. Olha o tamanho disso aqui. O que que acontece? Dias de sábado, né, tem feira aqui na Coroa do Meio. E aí é um problemão, porque assim, no dia a dia, isso aqui já oferece um risco muito grande. Imagina dia de feira, que é tanta gente aqui, tanta barraca, gente passando, gente vindo, criança por aqui. E claro, esse risco, que não é só aqui, mas na frente também. O que que parece? Parece que criaram isso aqui pra fazer alguma obra, alguma manutenção. Eu tô falando isso porque lá na frente, vou pedir pra Cleones mostrar, tem mais dois buracos. Só que esses buracos estão com a sinalização, estão com alguns concretos tapando o buraco justamente pra ninguém correr o risco. Só que aqui não, aqui tá tudo aberto, o risco é grande. O caminhão vai tentar passar aqui, quase que não conseguia, tá difícil, né. Eu tô aqui com o presidente da Associação dos Feirantes, ele tá preocupado, porque todo sábado é um desespero, né. Bom dia. Bom dia, Diego. Isso aqui é muito preocupante, porque isso aqui, eu já peguei umas duas chuvas aqui dia de sábado. E a água vem aqui na canela, vem na canela. Imagine, isso aqui, Jéssica, é barro. Já precisou ficar uma criança aqui dentro? Sabe onde ela vai lá na Maré, vai aparecer na Maré. Então, o que eu peço, né, quem é responsável? Se é a prefeitura, vamos cobrar da prefeitura. Se é o governo, vamos cobrar do governo. O que não pode acontecer, isso aqui é uma tragédia denunciada. Como é seu nome? André. O André tá aqui falando se é a prefeitura, se é o governo, porque não se sabe de quem é essa manutenção que foi iniciada aqui. Se foi a 10, se foi a prefeitura. O problema é que tem um esgoto aqui, a céu aberto, o risco muito grande de deslizamento de terra. Então, quem passa por aqui tem que passar com muito cuidado, não é? A sinalização, a gente percebe que antes tinha aqui, ó, essa rede de proteção, mas ela também foi destruída, né? Tá, ainda continua aqui o risco muito grande, né? Rapaz, aqui, pronto, eu cheguei aqui mais ou menos 6h30, o povo parando pra reclamar, entendeu? Entendeu, Jéssica? Isso aqui não pode acontecer, não, Jéssica. Isso aqui é um... 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 As autoridades não veem isso aqui, Jéssica? Isso aqui é uma arma, isso aqui é uma arma. Em qualquer momento isso aqui nós podemos ter uma... Uma... Uma tragédia. E aí se for no dia de feira, dia de sábado, sabe quem vai ser culpado, Jéssica? O feirante. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos perder nosso direito de trabalhar. Então, a associação dos feirantes quer uma resposta. Se é da prefeitura ou se é do governo, nós queremos uma resposta. Outro detalhe, Diego, é que a feira é sábado. Então, se o responsável por isso aqui vier fazer essa manutenção, vier colocar aqui todos os equipamentos para tentar amenizar esse risco ou acabar realmente com esse risco, dá tempo de fazer isso hoje, amanhã, sexta-feira, porque sábado tem feira aqui e a movimentação é muito grande. Veja, hoje aqui já é muito perigoso para um veículo passar, mas no sábado aqui é justamente o ponto onde os feirantes ficam, a parte de carnes, não é isso? Pronto, aqui é carne, peixe, frango e aqui fruta e verdura. Então, eu estou muito preocupado. Por que preocupado? Porque é um acidente aí. Vou interromper o senhor, porque chegou aqui um rapaz, um condutor. O senhor mora por aqui, passa muito por aqui, vê esse risco, né? Sempre. Sou morador aqui da Valdemar Silva Carvalho. Esse problema aqui se ocasionou depois que eles obstruíram isso aqui para um esgoto que tinha lá em cima, próximo das pousadas. A obra da Dezo? Não, acho que é da Insurbe aí. É de rede de esgoto, mas pode ser dele, hein? Eles obstruíram lá, que estava muita sujeira lá naquelas casas próximas, aquelas obras lá. Cavou e deixou aqui já tem mais ou menos um mês. Um mês? Um mês que está assim, segundo ele, é essa obra muito grande que vem sendo feita, provavelmente pela Imurbe, né? Mas, infelizmente, está assim há um mês, segundo o morador, que passa por aqui todos os dias, há um mês que está assim. E não tem ninguém trabalhando, não tem nenhuma obra sendo feita, sendo encaminhada. Apenas está assim, ó, céu aberto, outros pontos mais na frente. E esse aqui, bem no meio da rua, no cruzamento entre as duas ruas aqui, a Valdemar e a José Figueiredo. Está difícil, Diego? A gente quer resposta, principalmente quem mora por aqui, os feirantes, né? Que vêm para cá tentar ganhar o pão de cada dia através do dinheiro que se tem através da feira, né? Mas, infelizmente, está complicado porque o medo é constante. Diego? Está certo, Jéssica. Obrigado pelas informações ao vivo, direto aí da Coroa do Meio, né? Inclusive o endereço repassados para quem é de direito. Que no caso aí, os dois órgãos estão envolvidos, né? O órgão vinculado à Prefeitura de Aracaju e também a Dona Deso, já que existe aí a questão de pavimentação e também da rede de esgoto. Só que está difícil ver encontrar a solução, porque responsável tem. Agora, aquele que coloca a mão na massa para resolver o problema, ah, meu amigo, está difícil. Enquanto isso, a comunidade está vivendo e vivenciando essa situação aí, né, de perigo, não só aos fins de semana, não só durante a feira, mas no dia a dia. Você viu a imagem agora há pouco que o carro foi desviar lá do buraco, veio outro no cruzamento, ou seja, ali, se não tiver cuidado, pode ainda ocorrer um acidente de trânsito devido ao cruzamento e ao desvio do buraco. Tem um buraco ali, tem um buraco um pouco mais à frente e outro bem mais à frente ainda. A comunidade está aqui pedindo ajuda ao Balanço Geral amanhã, que nós já repassamos aí a demanda para a Prefeitura e também para a Deso, mas até agora, meu amigo, olhos, ouvidos e bocas fechadinhos, tá bom, comunidade? Mas a gente continua na cobrança junto com o povo de Aracaju, junto com o povo de Sergipe. Vem pra cá!